Oi gente, Patrícia Leitão do Guaramiranga Blog, tudo bem? Estamos aqui na nossa série de casa para vender e essa daqui, gente, é uma casa em condomínio aqui na serra, vista com vista, vista montanha, toda em vidro que nós vamos apresentar, tá? Com móveis projetados, com piscina interna dentro da casa, um estilo totalmente diferente do que você já viu, com área verde florestal, lindo que você nem imagina. E tem mais, viu gente? Dá para ser casa, modelo de casa cor, de revista de casa cor, sabe? Patrícia Leitão vai apresentar esse lindo projeto desenvolvido aqui na serra. Vem, 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 vem para cá, vem para o Guaramiranga Blog, os melhores imóveis do Maciço de Baturité está conosco, com a Patrícia e sua equipe aqui do Guaramiranga Blog. Vem, vem, vem nos visitar e vem conhecer essas maravilhas que só nós apresentamos para vocês. Ale, boa! Gente, Patrícia Leitão do Guaramiranga Blog. Estamos aqui para apresentar para vocês essa linda casa, maravilhosa, espetacular, de cinema, que vocês vão nos acompanhar nessa casa linda para apresentar para vocês, de quarto suíte, aqui num condomínio, tá? De chácaras, um condomínio aqui de casas, todas estilo diferenciados, tá? Modernas, que junta aí pedra, madeira, sabe? Projetada essa casa de alto padrão, com vista para as montanhas, com piscina interna, com duas churrasqueiras, por um preço muito bom, parcelado, né? Forma de pagamento aí, muito boa, para você adquirir conosco, com a Patrícia Leitão e sua equipe do Guaramiranga Blog. Mas vamos falar sobre essa casa que eu fiquei extasiada quando eu vi. Parecia que eu estava entrando naquelas casas de revista de casa cor. E essa vista, gente, é espetacular. Acabei de entrar nela, tá? E eu vamos mostrar aqui. Olha aí essa sala enorme, tá? Com porcelanato, móveis projetados, olha aí o nível do móvel, tá? Esse sofá lindo, todo em vidro, com alumínio aqui, com todo pintado de madeira em vidro, e mostrando a céu aberto aí, as montanhas, tá? Aqui da serra, para você ter ideia, para você ver. De uma casa totalmente estilosa, né? Com seu charme, né? Com um modelo diferenciado, com sancas que você está vendo aqui. Linda demais, olha aí. São quatro suítes, duas aqui, nesse andar aqui do térreo, tá? Que você pode ver, com vagas. Esse aqui é um andar e suítes. Toda aqui com essa parte de tomadas, com a varanda, olha aí. Com o banheiro aqui. Esse banheiro tem até closet, ó. Espelho, ó. Que a mulherada adora, olha aí, ó. Com a cuba, com a varandinha, para você acordar de manhã e ver os pássaros cantando. Olha aí, nessa floresta linda, que é a floresta de Mata Atlântica, aqui do Maciço de Baturinha. Olha essa vista. Olha essa vista, gente. Espetacular. 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 Maravilhosa. Gente, é bom demais. Linda demais. E vamos andando aqui, tá? Então, continuando aqui. Com tudo aqui em vidro, tá? A parede. Você tem vista total dessa casa. E vamos mostrar essa outra suíte, que para você ver. Todo já com armário, ó. Com espelho. Projetada, tá? Com varanda também. Olha aqui o armário. Olha aqui. Com gaveta, tá? Tudo direitinho. E... São com mais de 450 metros quadrados aqui, de área construída só da casa, tá? E essa vista, olha aqui. Olha, gente. Essa vista aqui. Olha a casa. Eita, porque nós estamos no inverno e vai chover. Mas olha aí. Você acordar com a vista das montanhas. Olha aí. Novembro chegando, a flora dos ipês. É bom demais, né, gente? Olha aqui essa casa. Que casa espetacular, diferenciada, linda, tá? Moderna, com material muito bom, todo no porcelanato, em pedra. Olha aí. Que você quer uma casa de alto padrão, uma casa estilosa, diferenciada. Procura a gente, né? Essa casa está boa demais, tá certo? E nós estamos vendendo ela, tá? Para você. Uma casa nova. Novinha em folha, tá? Vamos mostrar alguns elementos surpresa que você vai gostar demais. Aqui, ó. Eita, vamos aqui mostrar os elementos surpresa. Eu descendo aqui a escada, ó. Escada normal. Eu vou ver se dá para baixar mais. Pronto. Para você ver, é como se você estivesse aqui comigo, ó. Tranquilamente. Tá? Olha aqui. Olha aqui. Essa parte aqui da cozinha. Estão usando demais essa questão da cozinha gourmet, né? Essa mesa aqui de granito, né? Toda no armário, a cozinha. A ilha gourmet que a gente chama. O fogão aqui elétrico, ó. Geladeira, ó. Todos os armários que você está vendo aqui da cozinha. Essa mesa, eu fiquei estrada quando eu vi essa mesa. Mesa de madeira mesmo, né? Olha aí, do tronco. Olha essa mesa. E com essa vista, você tomando café da manhã, você almoçando. Vendo essa vista linda. Olha aí. Boa demais. Toda aqui com armários, tá? Olha aí. Com mais dois quartos nesse andar aqui, do subsolo, ó. Esse quarto. Todos os quartos são grandes, espaços. Todos com varanda. Coço com armários dentro do próprio banheiro, já, ó. Fez um projeto diferente, tá? Com closet. E aqui, com vista, tá? Olha a vista, né? Com a varandinha, pra montanha. Nessa parte aqui do térreo, né? Vem, procura a gente pra ver essa casa. Porque essa casa aqui está bombando, tá? Top, muito top. Um lavabo aqui, ó. Todo na pedra, ó. Muito, muito bom. Então, aqui esse lavabo. E aí, nós vamos mostrar. Olha aqui. Que beleza de você tomar um banho de piscina, ao ar livre, dentro da sua casa, tá? Churrasqueira aqui, essa área de lazer aqui. E mais essa outra suíte, que você está percebendo e vendo aqui, ó. Olha aí. E essa parte aqui de lazer, com a churrasqueira, tá? Ela está sendo finalizada aqui. E aqui, com essa banheira, banheira não, desculpa. Com essa piscina aqui, tá? Pra você tomar o seu banho de piscina, olhando para a vista e para essas montanhas sensacional que você tem da serra. Olha aí. Pra você ter ideia. Bom demais, né? Show de bola. Ah, gente. Procura a gente. Patrícia Leitão, Guaramiranga, bloga imobiliária aí, que inova a cada dia, para lhe apresentar essa maravilha. Tá? Olha aí. Bom demais. Gente, aqui é um elemento surpresa, que é o terraço. Você pode montar uma área de lazer muito interessante, com churrasqueira, lavabo, né? Uma área que você está aí com vista aí para as montanhas, tá? Claramente, muito bonito. 800 metros aí de altitude. Olha aqui. Olha essa vista para o maciço aqui, para a serra, tá? Lindo demais. Então, pessoal, procura a gente para ter mais informações sobre essa casa que está à venda aqui no Guaramiranga Blog. Tchau, tchau, tchau.